Pontualidade e recorde nos aeroportos brasileiros que participam da operação fim de ano. 95% dos voos estão chegando dentro do horário previsto. A operação termina no domingo, dia 10. O índice de pontualidade dos aeroportos que participam da operação fim de ano foi de 95% entre os dias 30 de dezembro a 5 de janeiro. Das 15.174 partidas programadas, 4,9% saíram com atrasos de mais de 30 minutos. Esse é o melhor resultado verificado segundo a Secretaria de Aviação Civil durante o esquema especial montado para atender a demanda de passageiros da época. O esquema especial segue até o dia 10 de janeiro e a meta definida pela Secretaria é manter os atrasos abaixo de 15%. Mais de 18 mil pessoas participaram da operação fim de ano nos 15 principais aeroportos brasileiros. A operação começou no dia 10 de dezembro e termina no próximo domingo. A expectativa é fechar o período com o maior índice de pontualidade de toda a série histórica. Durante o período que antecede a operação é feita uma reunião de coordenação elaborada pela SAC, que envolve a participação dos órgãos públicos nos aeroportos, das companhias aéreas e dos operadores aeroportuários, em que são assumidos diversos compromissos para essa operação. Dentre eles eu posso citar os compromissos assumidos pelas companhias aéreas de reforço de tripulação, aeronaves e reservas, os compromissos dos operadores aeroportuários de reforço defetivo de pessoal nos aeroportos para atendimento aos passageiros e também de reforço defetivo dos órgãos públicos presentes nos aeroportos. O esquema acontece no período de maior movimento nos aeroportos brasileiros. Nos 15 aeroportos que participam da operação até o dia 10 serão 16 milhões de passageiros e estão previstos mais de 157 mil pousos e decolagens. Ana Cláudia é uma dessas passageiras e sabe da importância da pontualidade dos voos. No meu caso, então, que eu tenho criança, ficar em aeroporto já causa uma situação chata, né? A criança fica desconfortável, eu acho que deve ser desagradável. Eu vejo que mudou bastante o cenário brasileiro. Antigamente a gente tinha um problema sério, né? Mas agora está mais tranquilo. Esse ano já é o quinto ano dessa operação, fim de ano, que começou em 2011. E nós teremos também esse mesmo tipo de operação, envolvendo todos esses compromissos das companhias, dos aeroportos, reforço efetivo pelos órgãos públicos, também no Carnaval. Além do Carnaval também, nós temos esse tipo de operação também durante as férias de julho. Além disso, também nos grandes eventos que foram realizados e que vão ser realizados no nosso país. A exemplo das Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.